O que é espiritual foi na vida de Daniel, mas o que importa é quando eu abro o pai, as pernas do Senhor, e se eu disse, eu não abro porque a minha família já foi na frente, eu tenho que chegar lá com alguma coisa que eles precisam e que eles necessitam, então Deus, da mesma forma que Jacó segurou a perna do Senhor, e se eu disse, tu mudaste comigo Jacó, tu mudou foi com Deus, tu mudou não foi com anjo, então eu me deram pra ti Jacó, e não tem mais Jacó, mas sim Israel, tu mudaste com Deus, então vai na frente Jacó, pode ir, porque a tua família vai me servir, e com Deus, diante dessa vida de hoje, que está sendo representada pela sua família, eles saíram determinados com o povo, e com a família deles, vão se converter, vão se quebrar, vão se despedaçar, mas vão entrar no reino dos céus, então, santo, santo, és o Senhor, e você acredita, solta a mão do meu irmão, e não mora a Deus, amigo, Aleluia, quanto é o nosso acerto? Quem conhece o meu nome é Jônatas? Sou visto pela honra e glória do nome do Senhor, mas em Deus ser visto, eu sou certo, Amém! No livro de Mateus, capítulo 23, fala que todos nós somos Servos! Não pode ser, me desculpa pela palavra, isso é a mão, claro, se você não seja servo, você não entra no reino dos céus, aí eu tenho títulos de três vídeos, eu vou ter títulos, o que foi? Mas se você não sabe servir, você não sabe entrar no céu, Primeira coisa de hoje, que eu vi dentro dessa igreja, foi ser vivo, se você louva, Deus serve, se você limpa e vê que você está servo mesmo, pastor, como assim? Eu vou hoje numa palavra do Senhor, quando fala que uma mulher, ela perdeu uma drágrima, uma moeda, um talento, dentro da tua casa, e quando ela estava dentro da tua casa, ela procurava essa drágrima, mas antes dela procurar uma drágrima, ela procurou outra coisa primeiro, pastor, o que ela procurou? A sua bandeira, a sua antarita, ou então hoje uma lanterna, aquilo que ilumina, e a palavra fala que a bandeira estava debaixo da tua cama, Muitas das vezes, irmãos, você é aquele que abre igreja, e muitas vezes você fala, é, pastor, não me dá oportunidade, eu só continuo a abrir igreja, o pastor não me dá oportunidade, só porque eu limpo a igreja, o pastor não me dá oportunidade, porque eu só fico na serocrastia, e eu peço ao pastor uma oportunidade para trazer uma palavra, uma saudação, ele não me dá oportunidade, deixa eu dizer uma coisa para você, você é a bandeira, aonde você está, você vai iluminar a bandeira, Glória a Deus! Você já entendeu, você já entendeu, eu estou dizendo a você agora, se nós desligarmos a luz da igreja, e se a desse, pelo menos, uma bandeira, debaixo desse cubo, e bem escondido, você vai ver que ele vai iluminar o altar todo, você tem cadeira ainda, a cadeira pode estar escondida, mas ela ilumina o caminho, eu estou dizendo para você, Deus não te chamou, você está sendo forte, Deus te chamou você para ser bandeira, e a bandeira procura talento, e talento tem valor, e não quer dizer que o valor não está no talento, o valor está na bandeira, que ilumina o talento, eu estou dizendo para você nessa noite, eu não saio do meu conforto na minha casa, e nem da hora do meu ministério, para dizer para ti que você é o meu forte, eu vi que nessa noite vai dizer, que tu és a bandeira, a mão de Deus, e aonde você vai, tu vai iluminar o talento, que está escondido, eu vou falar para o capítulo do capítulo do capítulo 5, meu 5 primeiro, língua de João, capítulo de 1 no 5, meu 5 primeiro, eu sou irmão, pastor anjo, pastor anjo pegou aqui, acho que no ano passado, antes de ir para o barco de Quichonha, ele se encontra na cidade chamada Jomaima, antes da cidade de Almenara, e minha mãe também já trouxe a palavra aqui, pastor anjo, ela está de viagem para cá, para o BH, ela está lá no norte de Minas, estava lá para nós, estava, ela está de ônibus, vindo de lá para cá, saiu de lá 4 horas, 4 horas da tarde, deve chegar aqui na parte 5, para 6 horas da manhã, são quase 12, 13 horas de viagem, é, nem em chão, e eles mandaram um abraço bem forte, diante do ministério, amém, e o pastor anjo, e o pastor a Roberta, diz que na próxima vez que estiver em BH, vai estar vindo aqui na igreja, amém, amém, quem abriu a glória é Deus, amém, João capítulo 5, versículo 1, depois disso, havia uma festa, entre os judeus, e subiu a Jerusalém, e na hora que a Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado Hebreu de Bethesda, com o qual vem cinco alternas, e se vazia, grande multidão, de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, liberando, o movimento das águas, portanto, o anjo descia, e certo tempo ao tanque, agitava a água, e o romeiro, e ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer, enfermidade que a tivesse, estava ali o ovo, que havia 38 anos, e se achava, enfermo, Jesus vendo, este deitado, de sapéu, que estava neste estado, havia muito tempo, disse, que era excitação, o inferno escondeu, olhinho, se morre, não tem homem algum, e quando a água se agitar, me coloque o tanque, mas quando eu vou descer, o outro, antes de mim, Jesus disse, levante-te, toma tua cama, e anda, e logo aquele homem, ficou santo, e tomou a sua cama, e partiu, do que ele diga, era sábado, então, os judeus, disseram, aquele que tinha, sido curado, e era sábado, e tinha visto, de levar a cama, e ele respondeu, aquele que me curou, ele é próprio, e disse, toma tua cama, e anda, perguntou, depois, quem é o homem, que disse, toma tua cama, e anda, o que for curado, não sabia quem era, porque Jesus, se havia retirado, em razão, de naquele lugar, haver grande multidão, depois Jesus encontrou, no templo, o que disse, eis que já está santo, não percês, mas, para que te não suceda, alguma coisa, pior, em que o homem, foi anunciado, aos seus judeus, e Jesus, era o que curava, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, vamos falar assim, em nome de Jesus, Deus é bom, amém Jesus, Deus é o que? bom, quer que você fique atento, na mensagem, essa palavra, você já escutou ela, várias vezes, quem não escutou, o tanto de direcência, todo mundo já escutou, não já? já, não já? já, todo mundo já escutou, essa palavra, mas eu quero que você, fica, vitada, em uma mensagem, dessa forma, o Senhor, já sabia, que Ele, estava, lá, amém? o inferno, estava ali, há quantos anos? 38 anos, mas Jesus, já sabia, que Ele estava? lá, ei, primeira coisa, Deus sabe, da sua situação, você não entendeu, Deus sabe, da sua, situação, situação, Jesus, em primeiro lugar, é convidado, a uma festa, e nele ser convidado, a uma festa, de Deus, também, só existia, duas, entradas, e duas, saídas, a mesma entrada, era uma saída, e a mesma outra entrada, também, era uma, saída, uma, é diante do tanque, de P10, a entrada das ovelhas, quem entrava, a cidade, via, ao tanque, ao lado direito, e do lado esquerdo, via, um muro, muito alto, então, não tinha como, chegaram o muro, mas sim, chegava, um muro, tanque, e todo mundo, via, que estavam ali, infernos, coxos, paralíticos, cérebros, quem precisava, decidiu uma, cura, e nisso, todo mundo, passava ali, e só, observava, todo mundo, passava, olhava, mas não fazia, não sei, quantas vezes, você tem, enfrentado, uma luta, na sua vida, e muitos, tem passado, na sua vida, e só, dá aquela, olhadinha, hum, ser, e toda vez, se passa, e fala, é, hoje, é, num dia, tudo vai ficar, do mesmo jeito, só olha, mas não faz, mas chegou, mas chegou o dia, que Jesus, foi convidado, para uma festa, Jesus está indo, ao caminho, de uma festa, Jesus não está, ao caminho, de um lugar, de oração, Jesus não está, ao caminho, de ir para a igreja, nem para a sua casa, Jesus está, ao caminho, de uma, igreja, então, pensa, Jesus, primeiro, milagre de Jesus, foi diante, de uma, festa, quando ele, comidado, de uma festa, de uma festa, ele chega, diante dessa festa, e ele, se a sua mãe, fala para ele, meu filho, é chegado, a tua hora, porque acabou, o fim, acabou, o fim, e isso, Jesus, diante, da sua alimentação, passou, como assim, Jesus fala, o que eu tenho contigo, mulher, que filho, vai dizer isso, para a mãe, para eu dizer isso, para a minha mãe, eu nem tenho, meus dois, negros, a mãe, quem é o filho, que vai dizer isso, para a mãe, mas se ele, tiver comendo, se ela, se alimentando, o filho, vai dizer, o meu, para a mulher, eu estou comendo, não sabe, nem esperar não, então, ele, sabe, vai ser ali, mas ele, viu também, que o vinho, que ele estava tomando, também há, para Salomão, no livro de Cantares, o vinho, significa amor, o vinho, significa o que? Amor, e a palavra, fala assim, o teu amor, é melhor, do que o vinho, então, ele se refere, o gosto do vinho, com o gosto de um, amor, o que estava, acabando, uma festa, é o amor, não é amor, a amizade, a alegria, estava acabando, e nisso, o senhor falou, ei, se eu estou aqui, o amor não pode acabar, se eu estou aqui, a felicidade, não pode acabar, você não entendeu, eu estou dizendo, você nessa vida, se Deus é na sua casa, na sua vida, na sua família, o amor não acaba, a felicidade não acaba, a alegria não acaba, só andar no lugar, para ele, e multiplicar mais, só que ele está aí, não faz, ele não está aí, não está aí, ele está aí, numa, se ele está aí, numa festa, o seu pensamento é, algum milagre, vai acontecer nesta, festa, Jesus vai entrar, a porta, Jesus vai entrar, na cidade, e como ele, entra na cidade, eu peço, que me arrume um lençol, você me arrume um lençol, e arrumei sabroso ali, o que é sabroso? tem dinheiro nessa sabroso, hein, Bárbara, não precisa de ver, que estou em posse, pensa no seu lençol, não está prezado, não está prezado, não está prezado de sangra, e aí, Bárbara, o que é tiso, diz o que não recebeu, não? Pensa, pensa no seu lençol, se Jesus, chega à entrada, e aquele enfermo, está dentro da obra, no tanque de detesa, todo mundo passa, e só, já viu a pessoa, quando é debochada, o que é que ela faz? Ou então, passa, quer reto e nem, olha, finge que não dá, tem gente, que tem condição, de fazer, mas não faz, porque passou, a Bárbara fala, que eis que, quando o monte de morria, eu esperava alguém, me empregar e me ler, tem gente, que tem condição, de pegar você, e fazer uma coisa, mas não faz, tem gente, que tem condição, de você indicar, você é um emprego, mas não indica, tem gente, que tem condição, de dar um porrão, para você, namorar e casar morto, mas não indica, porque sabe por quê? que ele, começar, a igreja, não quer ter a vitória do outro, só que Jesus passa, quando Jesus passa, a Bárbara fala, que Jesus passa, Jesus vê, passa, então quer dizer, que ele passa primeiro, mas o avô puxou, Jesus tem que ir, não tem o que, você tem que puxar, a atenção de Jesus, você tem que puxar, você tem que puxar, a atenção de Jesus, eu tenho puxar, a atenção de Jesus, algo puxa, ele deve voltar, e a Bárbara fala, que ele volte, e olha o ferro, só que Jesus conhecia, a situação, pastor, por quê? o canto de Béterna, se você não sabe, está ao lado, da casa do primo, de Jesus, como assim, pastor? É, João Batista, o primo de Jesus, a tua tia, morava ao lado do trem, se ela morava ao lado do trem, Jesus brincava onde? Aleluia a Deus, no trem, se ele brincava no trem, ele via aquele homem, quando ele estava pequeno, porque era trinta e oito, do mesmo jeito, eu estou dizendo para você, Jesus, meu, o seu problema, não é agora, é há muito tempo, só que a tua vitória, não chega na hora que você quer, chega na hora que ele passa, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, ele vê o homem, há trinta e oito anos, há trinta e três, há vinte e três, há vinte e oito, há trinta, e não resolve, nada, porque não é a hora, não é o momento, de acontecer o horário, só que enquanto ele chega, ele pergunta o homem, quem? Mas eu quero ser o homem, mas, não tem ninguém que me pegue, me leve? Não tem, se você não sabe, então que naquela época, era um lugar de escanaria, que crescia, e as pessoas ficaram no embarque, esperando a água, se mover, a água se movia, alguém tinha que sair correndo, e, pensa aquele homem sentado ali, ou tentado, ou prostrado, não sei, aquele tempo ali, precisando de uma cura, tem gente que chegava, e era curado, e ele não, talvez essa pessoa, que foi curada, já cometeu até outra coisa, cometeu de novo, ele foi lá, e tem curado de novo, mas ele continuava no mesmo, gente, quantas vezes, você tem visto pessoas assim, pastor, pessoa hoje, veio em igreja, recebeu milagre, saiu, foi no mundo, fez, ficam mal as partes do mundo, voltou, recebeu milagre, voltou de novo, e eu continuo no mesmo, gente, quantas vezes, ele enxergou isso, quantas vezes, você tem enxergado, isso na sua vida, pastor, pessoa, ele enxergou hoje, recebeu milagre, e eu, eu ando, eu ando, eu ando, eu tenho ação, eu ando, até o marco, eu ando, eu ando, chegou aqui, mau cara, na bala, pediu, se eu ando, eu ando, eu ando aqui, quantas vezes, aquele homem, viu, pessoas, ser curadas, umas, os três vezes a mesma pessoa mas a situação dele nunca mudou não muito Deus santo não teve mal não tudo teve mal santo apenas assim a sua hora está chegando está forte nessa mensagem que Jesus sabe a situação do homem mas Jesus permite dele falar algo para você se aonde eu sei da situação da pessoa simplesmente não está o que ela mas Jesus permite que isso está acontecendo com ele pastor como assim muitas vezes as nossas coisas não tem sido resolvidas porque a gente tem medo de falar com Deus muitos milagres ainda não tem acontecido na nossa vida porque você abre a boca para a boca do ponqueiro do cabeleireiro você abre a boca com o seu amigo do whatsapp do facebook do instagram do facebook e não tem intimidade para você chegar no canto da tua mão e conversar com Deus o que o senhor fala o que o senhor fala no capítulo 66 fecha a porta do teu corpo e vem falar comigo glória a Deus ele disse fecha a porta do teu corpo e vai deixando a internet ele disse fecha a porta do teu corpo conversa comigo fala comigo e vai deixar ele e vai deixar ele falar o que está acontecendo eu tenho 38 anos que eu estou aqui no mesmo entendi e vai chegar ali e eu estou aqui e eu veja glória a Deus ele começa a contar a sua situação de vida você quer um milagre eu vou perguntar você quer um milagre amém conta pra Jesus o que você precisa conta a sua situação eu estava não estão pegando nem tudo isso sabe a nossa situação há um ano quase dois anos atrás eu tinha um lugar de oração e eu tenho amor muito amor como o pastor tem as suas orelhas pode passar o dia que for o pastor sabe a orelha então foi ela voltou o que está acontecendo com ela o que está acontecendo com ela e eu sou da pessoa que vão na casa da pessoa não importa a hora passou de boa a hora que eu fiz a bater na casa duas horas da manhã para saber o que está acontecendo o pastor você é doido toda a manhã e eu quero saber como você não foi na igreja eu tenho três semanas que você não vai o que está acontecendo e nisso eu fui pregar numa igreja lá em cima na serra levando o presbito para dormir assim varando que está numa casa de apoio de oração eu falei é isso vai ter um reboliço neste lugar vem misericórdia o teu irmão vai correr nessa vida vem misericórdia passou na hora de entender que vai fazer um grande reboliço mas a porta vai ser aberta pelo meu Deus você já aperta a sua vontade nem a minha é dele no meu mundo era toda segunda feira cheguei e Deus vai me assim você não vai querer isso não meu Deus você vai pegar a verdade agora Jesus faz isso não é eu vou pegar isso aí Jesus não faz isso comigo não eu vou pegar aí você vai na casa eu vou pegar eu vou pegar para ela ela não vou não ela vai mandar embora aí eu entrei da que? da revelação Deus falou para ela agora Deus quando eu comecei a pegar a verdade sobre o dízimo e a oferta para que? a irmã começou assim hum hum ela pequenininha eu andava na porra eu falei é Deus você estava comunicando eu andava na porra Jesus me segura e ela botava eu eu até me me ah me gradou demorador eu preguei levantou a irmã falou assim pastor tu lembra do dízimo que eu fiz pedir um fazer um fazer um roco eu falei irmã não lembro eu falei tu falou para mim assim pastor que eu tinha uma causa na justiça e dinheiro para sair não saia eu falei assim e aí o que tem e tu falou para mim mas é um roco de dízimo sobre a causa entregar qualquer creme do dízimo e aí o que aconteceu pastor o dinheiro saiu aí eu pensei você entregou não pastor e aí o que aconteceu Deus tomou o que eu mais amava Jesus ela recebeu uma causa de 20 mil reais quanto é o dízimo de 20 dois mil dois mil ficou duas semanas subindo do ponto de reação misericórdia ela chegou e mandou testemun um pastor sábado perdi meu filho com sete tiros sábado o que porque eu não não prego a minha palavra devorado o bem e tomou misericórdia aí ela fez assim ela está aí mandando na casa não é via Jesus agora ela apertou mais quando acabou ele batou no mundo foi embora chegou no outro dia a irmã me liga ontem pastor o que está acontecendo acontecendo o que irmão não agora não 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 todo mundo aqui o que está acontecendo e Deus falou cheguei na outra semana ela falou não vai ter um culto aqui não 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 tem um culto aqui não faço um culto lá de fora na rua na rua é sem saída e eu chegava lá sempre duas horas antes do culto para chamar de casa e eu cheguei eu cheguei eu cheguei eu cheguei eu cheguei eu cheguei então só vinha um culto e eu cheguei e eu cheguei e ele falou e ele falou não não vai ter culto não vai ter culto vai não vai aí como o culto foi na casa e a irmã andava a fase vinte quinze vinte quinze na rua no dia deu sessenta e dois pessoas saiu o pessoal na janela e eu pregando sabe como no bobo ai ai que a gente continua e gritava eu sabia e a irmã pegava o bol de água eu falei Deus tu está no negócio você está colocando satanás porque tu está no negócio na outra semana eu falei irmãos não vai ter culto o celular pastor e aí vai ter culto na sua casa cinco minutos na sua dez minutos na outra quinze minutos na outra vai me dar um nome e me dar um celular que eu vou na sua casa na outra semana ela pôde no lado ela ciclou com um ai dividiu minha mãe com água com água com água com água e eu falei mãe ela tem com o senhor um lugar na vã com o senhor um lugar fui no lugar assim olhei a loja olhei olhei o cara disse não eu estava alugando por mil duzentos e dois lugar assim menor que esse que lá que eu sou só esse aqui mil duzentos aí você não estava olhando você falou que estava o que ele quer meu Deus não está no cinto aí eu saí no lugar chegou meio até ruim eu não é o pastor que levou toda a sua vida o que ele só quer eu quero uma casa tu quer a casa para morar eu quero uma loja mas você dá uma casa não tem problema não lá lá do lado lá conversa com o Roberto ele está agora lá conversa com ele lá porque Deus está no negócio amém aleluia glória a Deus a mulher que está no aberto eu estou nessa forma com mim vai lá que Deus está no negócio glória a Deus eu desci vamos descer vamos descer vamos nascer meu filho meu filho vamos descer Jesus está lá cheguei lá o cara está dizendo assim no quinto cheguei vamos morrer assim não pode ser um dia não espécie não e quanto está partindo eu fui entrar na hora dele eu não posso ir lá só vai cair fora ali aí ele acabou os bastidores saiu da chave na mão eu falei não sei não 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 eu vou acabar a bagunça não Jesus Jesus abrindo tudo amém ele abriu a porta aí eu ouviu assim pode trabalhar pode aí tinha aquele negócio que eu quiser a tua luz quando eu manter o pé eu falei oh glória minha mãe chorando lá fora e eu entendo eu entrei é uma bagunça parece que eram os quinto no inverno tanta bagunça mas eu olhei que vai ser o altar que vai ter essa vida aqui vai ter outro não quando eu chego lá fora eu pergunto quanto é o aluguel ele 1450 olhei assim olhei o meu bolso tinha uma nota de 50 eu guardei ela eu falei não tem nada eu se vou que vai entrar aí ele disse não só vou ali então tá eu entrei nem sim falando assim Deus o senhor me mostrou tu vai abrir a porta e vai ter e uma coisa o senhor tu me dá melhor pra falar com ele eu não sei não cheguei lá fora e eu falei assim ó vale 1400 em frente a medida principal no teu caso em frente estação mas eu vou aqui montar um poteiro eu não vou montar um bar nem um restaurante eu vou montar aqui uma igreja pra buscar quem está passando no dia da porta tua amém drogado fumante e pra te olhar a luta das pessoas que eu encontro com Deus e eu vejo contigo hoje os três novembro meses 700 reais e daí pra frente 800 e não fala mais disso ele olhou pra mim olhou pra cima ele fechado 700 aleluia aleluia ainda vai pra onde eu vou arrumar 700 20 novembro eu vou cair pra verdade tchau Obrigado.